Quais são os principais desafios que você vê os empreendedores brasileiros hoje tendo nas suas operações e que tipo de estratégia você costuma conselhar para resolver e lidar com esses desafios? Vamos colocar, vamos trazer isso para o marketing digital. Vamos trazer, a gente vai trazer o marketing digital. Qual que é o principal desafio aqui? Como é um negócio que algumas pessoas, algumas empresas ou alguns CPFs cresceram muito rápido, ele gerou caos na área financeira e na área da entrega e operação. Eu vi outro dia uma menina comentando que ela vendeu X mentorias aí, e ela não conseguiu entregar. Ela tinha uma demanda maior do que a capacidade dela de entrega. Então, o primeiro passo é, monta um plano estratégico para o seu empreendedor marketing digital. E lembrando que para você crescer, você tem que ter suporte. Quanto mais andar uma casa, um prédio tem que ter, mais alicerce ele tem que ter. E é o mesmo processo, cara, vou repetir aqui de novo, tem gente que acha que marketing digital é diferente. Eu já escutei do marketing digital, nós somos diferentes. Não é, é uma empresa. Então, quanto mais alto é o prédio, mais alicerce ele tem que ter. Mais área financeira tem que ter, mais governança tem que ter, tudo tem que ter. Então, e o primeiro passo para você ter processo é ter gente. Não existe processo sem gente. Você pode ser a empresa mais organizada do mundo. Se você não tiver gente para colocar velocidade no processo, você vira burocrata. Sua empresa não sai do lugar. Vai ficar todo mundo fazendo planilha. Você tem que ter alguém para botar pressão na galera de forma inteligente, de forma respeitosa para que as coisas andem. Então, passo número um, vai vender. Sem venda não tem nada. Começou a vender, começa a cuidar do seu caixa. Entrada e saída. Começou a cuidar do caixa, a empresa está ficando grande, começa a fazer relatórios gerenciais. Começa a estabelecer meta e controle de meta. E começa a colocar gente responsável para cada área. Você precisa de um pescoço para apertar em cada área. Você não precisa de vários e nem de nenhum. Se não tiver nenhum, está errado. Se você tiver dez com a mesma responsabilidade, está errado. Um dos erros que eu vejo acontecer no marco digital, eu já vi com a gente muito próxima. Eu dou essa tarefa aqui, não dou para você? Aí eu encontro com ela ali, eu passei ela para ela também. Vai lá, ajuda ele. Ah, fulano, fulano está fazendo. E começo a dar a mesma tarefa para várias pessoas. O que acontece? As pessoas, em vez de canalizar a energia na mesma direção, eles canalizam a energia em direções diferentes por causa do ego e da vaidade. E tal qual no marco digital ou em qualquer empresa, a empresa não sai do lugar. Existe hierarquia dentro de uma corporação. Interessa se ela é uma empresa jovem, se ela é uma empresa veloz, se ela é uma empresa mais horizontalizada. Por mais horizontalizado, se você não tem hierarquia de chefia, você tem que ter hierarquia de projeto. Esse projeto é seu. O projeto é apresentar o podcast da Queerify de vocês. Se der ruim, problema de vocês. Se der bom, o bônus é de vocês.